Opa! Quem já não teve um grande amor na vida? E quem não terá? Agora no programa, uma paixão que está dando o que falar. Cleitir, Cleitir, conta aí, só pra gente, essa paixão continua? Paixão a gente resolve, o que continua sempre é o amor. E a sua? Bom, declaração de amor no Geração, Cleiton e Cleitir. Paixão. Ser feliz é tudo o que se quer. Ah, esse maldito fechiclé. De repente a gente rasga a roupa, e uma febre muito louca, faz o corpo arreviar. Depois do terceiro, quarto copo, tudo que vier, eu toco, tudo que vier, vem ver. Quando bebo, perco o juízo, não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém. Não quero ficar na tua vida, Como uma paixão mal resolvida. Dessas que a gente tem ciúme, e se encharca de perfume, faz que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia, Decorando tua geografia. E essa aventura em carne e osso, deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. Tens um não sei o que de paraíso, e o corpo mais preciso, que o mais lindo dos mortais. Tens uma beleza infinita, e a boca mais bonita, que a minha já tocou. Tens um não sei o que de paraíso, e a boca mais bonita, que a minha já tocou. Tens um não sei o que de paraíso, e a boca mais bonita, que a minha já tocou. Tens um não sei o que de paraíso, e a boca mais bonita, que a minha já tocou.